Querido Deus, debaixo do sangue de Jesus, nós nos entregamos a Ti, pedimos a Tua misericórdia, a Tua direção, nos revestimos das armas do Espírito, do capacete da salvação, da coraça da justiça, do cinturão da verdade, dos sapatos para a preparação do Evangelho, da espada do Espírito, do escudo da fé, para orar agora e repreender, rejeitar, refutar, expulsar todas as obras das trevas que sorrateiramente tentam nos atacar. Tua palavra diz que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. A Tua palavra diz, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo e Ele fugirá de vocês. E nós estamos aqui, Senhor, debaixo do sangue de Jesus, na unção e direção do Espírito, para resistir todo o ataque sorrateiro, invisível das trevas. O inimigo tenta entrar dentro da casa, da empresa, da família, tenta entrar com enfermidades, com batalhas espirituais, sentimentais, sexuais, todo tipo de áreas, tentando contra as finanças. E nós estamos aqui, Senhor Deus, mandando fogo, o fogo do Espírito Santo. A Tua palavra diz que o Senhor é como um fogo contra os adversários. E neste momento, Senhor Deus, a nossa resistência é firme, ungida, confirmada pelo Teu Espírito. E neste momento as trevas retrocedem. Tua palavra diz no Salmo, nisso eu sei, que o Senhor é comigo, porque as trevas retrocedem quando eu falar com o Senhor. Quando eu orar a Ti, e exatamente o efeito, meu Deus, é milagre, sinais, prodígios, maravilhas, libertação, curas, sei que haverá testemunhos dessa oração. Por isso, Senhor Deus querido, queima agora todo o atrapalho, destruindo agora toda a fortaleza, toda a influência das trevas, meu Pai. Aonde estiver agora, nós dizemos, haja luz. Meu Deus, aonde o inimigo tentou, com infecção, tumores, caroços, aonde o inimigo tentou, meu Deus querido, atrapalhar esses papéis, documentos, juízes, advogados, patrões, todo o mal está saindo, Senhor. E a Tua luz divina está brilhando, porque é uma semana aonde o Senhor há de prevalecer em todas as áreas na vida dessa pessoa. Meu Deus, este corpo começa a reagir, a medula começa a produzir sangue novo, vai agora purificando este sangue, nervos, ossos, da cabeça aos pés, fogo do Espírito Santo. Essa pessoa tem um raciocínio perfeito, uma mente saudável, um coração que bate no ritmo da vida, é um pulmão perfeito, todos os órgãos internos estão em perfeito estado, Senhor. Essa pessoa enxerga bem, caminha bem, fala perfeitamente, e o Senhor está restaurando agora todo o sistema neurológico, emocional, tudo o que essa pessoa fizer prosperará nessa semana. Porque a Tua vontade é esta. Oh Deus querido, o Senhor não tem maior alegria do que ver os Seus filhos andando na verdade, que é a Tua palavra, os Teus valores. Por isso nós dizemos, agora, Senhor, esses montes, essas montanhas de atrapalhos, nuvens de demônios, se afastem, fiquem longe, em nome de Jesus. Pai, se ouve legalidade, cobre com Teu sangue, fecha essas brechas, levando-nos ao arrependimento, sincero, a renúncia, ao nojo do pecado, para que o inimigo não tenha espaço nem oportunidade. Ajude essa pessoa a ser ungida, sábia. A ajuda dessa pessoa, meu Deus querido, a falar com fé. Eu uno a minha fé com essa pessoa. A Tua palavra diz em Mateus 18, 18. E o que dois de vocês ligarem, concordarem. Onde estiver dois reunidos, o Senhor está lá. E eu concordo, Senhor, que essa pessoa seja próspera, saudável, cheia do Espírito Santo. E que a comunhão dela contigo... Sim, Pai, que a comunhão dela contigo possa melhorar dia a dia. Colocando nela um coração temente, que tem fome e sede da Tua palavra, da Tua presença. Que ama meditar na Sua palavra com alegria, evangelizar. Que ama, meu Deus querido, a oração, a comunhão com a família de Deus. E que cresce dia a dia, na graça, nos dons, na unção, no avivamento. Senhor, eu creio que neste momento, no reino espiritual, algo está se movendo, Pai. Pelo Teu poder, algo está, com certeza, fugindo neste momento. Fazendo um movimento desesperado para longe. Todas as trevas agora saiam em nome de Jesus. Saiam, eu que abo toda a legalidade, toda a fortaleza. Declara-se a pessoa livre, curada, abençoada, cheia do Espírito, em nome de Jesus.